A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. As 18 horas desta segunda-feira ocorre no plenário Armando Grosso da Câmara de Vereadores de Itapes mais uma sessão ordinária. Na pauta está o ofício enviado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer para ajuda na obtenção de recursos parlamentares para a construção da sede da entidade. As respostas da Prefeitura Municipal aos assuntos solicitados pelos vereadores, quanto à fábrica de calçados Quello, o Centro de Registro de Veículos Automotores, o andamento de projetos de emendas parlamentares para o município, além de informações quanto ao atendimento médico, pediátrico e também do posto de saúde centro e os investimentos na farmácia básica do município. Também o encaminhamento do projeto de lei número 18, que autoriza abono salarial aos professores da rede municipal. Além destes, na pauta também estão os pedidos de providências da bancada do PP para a instalação de quebra-molas na Avenida Getúlio Vargas e também a realização de audiência pública para debater a proibição da pesca do bagre. Os vereadores Gelso Didio e Ivânia Nunes solicitaram o patrulhamento adequado das ruas e estradas com problemas. Legenda Adriana Zanotto